Maninhos, a partir de agora, primeiro aí, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a live Lembrando pessoal do Youtube, isso aqui é um cortezinho que eu fiz hoje mais cedo na live da Roxinha A gente vai trazer para vocês nossa recompensa aqui, eu fiz só duas vitórias, não quis jogar WL Ajudei bastante pessoas aqui, entreguei o restante de todas das partidas E a gente vai abrir mais uns packs que eu tenho também, vou tentar farmar outros DMzinhos para tentar ir avançando E vocês vão ficar com esse corte aqui completo do meu pack open E óbvio que se vocês veem que eu estou conversando com outras pessoas, é porque eu estou na live da Roxinha Então ele é um corte da nossa live, beleza? Antes de seguir com o vídeo aqui e com a live, queria agradecer a todo mundo Lembrando que se você quiser comprar coins, eu indico o trabalho do pessoal da SafeCoins Eles vendem coins de todas as plataformas e são parceiros aqui desde o ano passado aqui do canal, beleza? Link na descrição da live Se quiser entrar no grupo VIP de trade, mensalidade baratinha Passei uma dica muito boa hoje para a galera farmar bastante jogador, né? Para vender mais para frente E você pode ter essa dica se você fizer parte do grupo VIP Mensalidade baratinha, link também na descrição Só chamar nós lá que eu explico melhor como é que funciona, beleza? Vamos que vamos galera, vou abrir esses packs que não são muito bons Tem os pick player E aí depois a gente vai lançar tudo isso aqui que está acontecendo daqui por diante Vai ir no canal do YouTube com formato de vídeo também, tá? Para o pessoal não perder pelo menos a melhor parte da live que é o pack open Testei o James por isso, é barato, o cara não rende Pô, comigo ele rendeu pra caramba O jogo é muita bola e é muito melhor que o Cafu, né? Por exemplo Bora, maninhos! Vamos ver o que vem? Beleza, para quem fez só duas vitórias, é isso aí que é ir, vamos lá mesmo, né? Vambora Tá, mas é por isso que eu não jogo a WL, olha aí, viu? Sou esperto ou não sou? Ó, dois pick player 8-4, os dois vêm 8-4 Até parece que eu vou estar fazendo 12, 13 vitórias Só porque aí quer que eu vou perder o fim de semana jogando isso aqui, mano Olha a recompensa, o absurdo que os caras mandam de recompensa, né? Já começa a roubadeira por aí, né? Ou ela viu que eu estava entregando um monte de partida e pensou Ah, tu quer entregar as partidas, nós não vamos te entregar, é nada, é isso sim Beleza, vai acontecer isso sempre Jogar é que eu não vou, né? Faço tudo que é objetivo, evolução de jogador, mas a WL não perca o meu tempo não Bora! Vamos para os pacotinhos Vou abrir tudo da WL primeiro, depois a gente vê o restante, tá? Depois eu tenho 580 2x580, 281 283, 384 As melhorias 7-7 e os 11 de ouro raro, né? Também achou o James Toth É top? É top, mano, eu gostei bastante dele O pack de 50k que é da WL, vamos ver E, escocês, MC É um out, né? É a jogadora, né? É ela mesmo Little Bom Então, por fazer duas vitórias, a gente tirou pelo menos um hakautezinho barato, mas tiramos, né? Pelo menos um, né? Esses outros dois eu deixo aqui, depois eu uso para fazer DME E o outro pacotinho, é um pacotinho mais baratinho, mais fácil, né? Que seria... Ouro Prêmio Jumbo, é isso? Eu acho que é, né? Ou não? Enfim, faz de conta que é esse aqui o da WL É francês, pode pular, é ruim, é o Klaus E é isso, mano, por duas vitórias foi o que nós conseguimos Também não dá para exigir muito da EA Eu não queria jogar a WL, eu não vou jogar mesmo Já está de bom tamanho Tiramos uma cartinha de caçador Agora, o brabo é você jogar a WL e todas elas, as velas E lá no final tirar isso que eu tirei agora Que já aconteceu comigo várias vezes, né? Um pack de 100k e um cara 8x4 cravadinho, né? Então não adianta muito Mais um Ouro Prêmio Jumbo Nossa, da voz na exergovina Fala, Luiz, como é que está, maninho? Boa noite, irmão Como é que está você? Primeira vez no chat, seja bem-vindo Se puder dar o follow, eu te agradeço de coração, maninho Isso aqui eu não uso, isso aqui eu não uso, isso aqui eu não uso, não uso O símbolo do livro, pô, não tem um valorzinho de mercado Nem que seja pequeno, tem que ter Não tem, velho Impressionante E a WARD? WARD ou WARD? Também não tem preço de mercado Esse vai para lá Beleza Não tem mais negociável Agora só vou abrir esse 11 aqui Acabou a copinha Boa, maninho Boa sorte nos packs aí, Alain MC da Suíça é ruim, né? Três vitórias e uma derrota nos pênaltis Tá bom, tá bom O importante é acabar, né? Agora as lives da noite são sempre aqui Por enquanto vai ser aqui a live da noite E aí eu pego essa parte que eu estou fazendo Esse pack open aqui Eu vou recortar isso tudo e colocar em formato de vídeo no YouTube, tá? Depois o que vai acabar acontecendo? Quando eu voltar para o Brasil A live vai ser três horas seguidas Uma hora e meia no YouTube Com o hype das 15 E depois eu venho para cá E a gente faz uma hora e meia aqui na roxinha, tá? Aí quando eu estiver lá na live Eu vou falar para a galera Ó pessoal, a gente vai para a roxinha agora Quem quiser acompanhar Vou ficar mais uma hora e meia lá Vocês são todos muito bem-vindos E aí depois, à noite Eu vou fazer um vídeo Que não tenha muito a ver Ou tem a ver Ou não tem muito a ver Com a live, tá? Estão metendo a mão no Inter Ai, não é possível 580 a mais, galera Vamos ver Lembrando que no final do mês que vem, né? Estou voltando para o Brasil Podia ser o Benzema, hein? Yeah, o Benzema! Até que enfim Um, ó Workout de qualidade Para nós usar em DME GG, hein? Vai ser a nossa capinha da live Ou não, né? Vai ser aquela capinha dos packs Eu acho, pelo menos Que é mais interessante E tu vê Não tem nada a ver com a WL isso aqui, hein? Eu ganhei um cara Que não tinha nada a ver com a WL Para vocês verem como é que são as coisas, né, mano? O Dzeko repetido Eu vou botar na melhoria Tripla 77 Aí, amiguinho Como é que tá, Pinho? Vamos botar nessa aqui mesmo Vamos usar o montador de elenco, né? Ourinho E crescente aqui Depois eu boto O Dzeko lá no ataque Só para finalizar Exatamente Vai aqui o atacante Dzeko Gorentes que é o do evento inegociável Puh Mas tá com muita sorte, mano Tá maluco Quanto a nova premiada Não é possível Baita jogador de seguretos 1,700 no PC Eu nem sei quanto é que tá valendo aqui nas plataformas Mas é caro também É caro É um jogador top Papel não ganha jogo É, Marcos 5,80 a mais de novo Não deu Tem que guardar o repetido Me esqueci Vamo a menzinha Caprichei Caprichei que vai dar bom Pensamento positivo E Não deu, né? É o Colíbo ali Já até pulei Que já deu pra ver que era ele 8,4 Nossa, ainda veio repetido, mano Não é possível, cara Como vem cartinha repetida, né? Então, o Colíbo ali O Haller Eu vou botar no Naquela melhoria de Shima of the Week É o que tem pra fazer, né? Aliás, nós vamos acabar essa melhoria agora Eu boto um 8,5 E a gente acaba ela O Ourinho Colíbo ali Haller Pronto Tem que botar um 8,5 Também vai Vai esses 80 Tudo aqui 81 Se bem que é 8,3 Também não dá pra exagerar muito no over, não Arangues e René Não dá mais 35 acima Tá feia a coisa pro Colorado, hein? Tá feia pro nosso time Vamos ver 83 Ascensio E o outro vai ser quem? Morata Não deu ainda Carpenter também não deu Caramba, velho A Green Fechou, né? Tá Beleza É isso aí Vamos ver o que que aí manda o Team of the Week pra nós também Vai que dá bom, né? Vai saber Tem uns caras muito tóxicos Fiz um jogo contra um cara Ganhei aos 73 O cara mandou mensagem dizendo que eu era Top 173 mundial Mandou uma foto pra comprovar e que nem vingança O que é isso? Os caras são doidos Os caras são malucos, mano Ah, o Peri O Peri, mano Parece até Parece até o cachorrinho Peri Lembra do cachorro Peri que fazia a conta? Por que eu não lembro disso no Brasil? Tinha o cachorrinho Peri que fazia a conta O Peri, né? Todo que desliga ele pega 18, 19 Ô, louco Então tu ganhou de um cara top, então Foi bem demais Duplo 81 3,84 Vamos aí, caprichezinha Vamos lá Informe É informe Não é repetido Por favor, aí Ah, não Essa jogadora até pulei Já tem essa jogadora do Chelsea Não é possível, cara Vou ter que fazer mais uma melhoria 5,84 É o jeito, né? Nuskem Paciência Vamos pra melhoria 5,84 Não queria fazer essa melhoria Mas é melhor do que perder Ah, voltei Fui na errada Melhor do que perder a carta repetida, né? Por isso que o chat é privado Recebo zero mensagem desse tipo Ah, tem que ser, mano Eu não dou muita bola, não Fui fazer o cancelamento agora Só inventaram que eu atualizei o plano E se eu cancelar agora Vai ser quebra de contrato Paguei multa e estão de sacanagem comigo Não, entra nas pequenas causas contra eles Que tu ganha Não tem essa de contrato Vai fundo que tu ganha deles É só não se afobar Não existe essa de contrato Eles não estavam te entregando o que tu precisava Tu consegue comprovar isso É só gravar um videozinho mostrando A outra entrega e eles não entregam Pronto Simples assim, né? A Anatel deles É exatamente Exatamente Faz um videozinho E mostra pra eles O jogo que eu quero jogar é esse Eles não estão me dando chance De eu jogar aquilo que eu quero Então não, pô Tive que trocar a internet Entendeu? Não tem essa de quebra de contrato Não existe contrato Não existe renovação Pode ligar pra eles E falar isso pra eles Se eles ficarem incomodando Então tá beleza Então eu vou entrar aqui Com uma ação contra vocês Porque eu mudei a internet Pra ver se melhorava E não melhorou, pô Por isso que eu acabei botando outra empresa Porque se o cara deixar Eles montam nas costas do cara Entendeu? Não tem essa aí Sempre falam que o time é mediano Mas não falaram Tudo craque Deve ter vencido esses loucos Não que os jogadores sejam craques Mas pô Melhor que os outros são, né mano? Tô perdendo com uns caras Pior que eles, mano Essa que é a realidade, ô Marcos Essa que é a realidade Tão perdendo com uns caras Muito pior que eles Mas muito pior Aliás, o Inter já perde Há muitos anos pro Juventude Mas não é hoje Isso aí que tá acontecendo É a vida inteira A vida inteira O Juventude ganha do Inter Não sei como é que pode O Inter perder pro Juventude Protocolo O Diz da palavra Em cinco dias Vão oferecer uma internet Bem melhor e mais barata Vai por mim Já fiz isso quando precisou É, não Mas tem que fazer mesmo Tem que correr atrás Bora Mais um pacotinho, galera Cinco vezes oitenta e quatro Será que aqui A gente se consagra Ou será que estraga de vez, né? Vamos ver Moretos que acabei nos Pique e play no Kid League Vê se agora tu passa a jogar Acabei de fazer duas vitórias Já encerrei Veio dois oitenta e quatro Não quero nem saber da WL Podia me mandar até o Pelé noventa e nove Que eu tô nem aí pra eles Vai brigar pra não cair o Juventude É, é bem provável Bem provável Bem provável que aconteça isso Vamos lá Cinco oitenta e quatro Vamos aí Caprichei Meu Deus Lá vem bomba, hein Lá vem bomba E é o cross, é o lockout Não é duplo lockout Meu Deus Que loucura Como é que pode? Olha isso tudo repetido Meu Deus do céu, velho Vai tudo nas trocas, né, mano? Esses aqui dá pra vender Pelo menos, né? Vou trocar o cross E os 284, os endemir Vamos, Tony Cross Vamos pra trocas Um oito e seis Tá bom, né? O negócio é formar jogador Pra terminar aquelas melhorias lá Vamos, Tony Cross E os 284 Vou ter que fazer aquela melhoria lá mesmo Não tem jeito, né? Mais uma melhoria é o Team of the Week Que pede 284 Os 284 que eu tirei repetido Quem que são mesmo? Ginabry Pô, e lembrar quem que eram os 84, rapaz? Tô com a memória muito curta Não sei se é esses dois aqui Se não for eu faço mais o outro do outro lado lá E vai dar do mesmo jeito também 8-2 aqui Então nós vamos subir aqui Até um 80 mais ou menos 80 Aí, daqui nós vamos embora 80 vai embora E como tem uns 81 Vai acabar fechando de qualquer jeito, né? Eu acho que vai dar certo Vamos ver Picplayer de Hero Pô, cara Eu fiz o James hoje Eu nem forragem Eu tenho pra fazer esse Picplayer de Hero Pra te falar bem a verdade Não era o mau negócio Mas não vou ter forragem pra fazer, né? Pronto Foi o Lemar aqui Já era E o de Hero Eu nunca faço, mano Eu acho muito fraco Prefiro fazer Quando eu faço Eu faço de Icon, né? Aliás, quem não fez o Reese James É um baita lateral, mano Vale muito a pena Acho que de PEC bom Nem tem mais PEC bom aqui, né? Deixa eu ver Acho que os PECs são tudo ruim agora É, tem um 2,83 Seria o melhorzinho PEC que eu tenho, né? Aí acabou os PECs de Overalto Ih, da Suécia Pode pular que vem ruim 2,83 Caramba, velho Hoje a IE pegou no meu pé, né? Teve um PEC que eu abri Foi 5,84 Hoje mais cedo Hoje foi o dia dela tirar Pra nos avacalhar Duplo 81 Nossa, cheguei a achar Que era o Toni Kroos de novo Mas não era Infelizmente, né? Vamos aí, Iezinha Caprichei Mais duplo 81 Vamos ver Ih Espanha Volante Acho que é o Koke Se eu não me engano, né? Podia ser o Rodri Mas não é, né? É o Koke Pelo menos dá pra vender O que eu tenho, né? Bora, Iezinha Caprichei Não tem mais, galera Agora só os 777 São PECs menores Vamos ver Ih, acho que é da Libertadores, né? Deve ser o Cavani Ele mesmo É o Cavani Vamos ter que botar no Triplo 77 de novo Mano, eu vou ver se eu consigo Terminar o Team of the Week Deixa eu ver se eu tenho Uma carta 8-5 Eu não lembro se eu tenho, né? Se eu tiver Vou terminar esse DME E aí daqui a gente encerra A parte que vai lá pro YouTube, tá? Vamos ver aqui 1-8-5 nós temos? Temos Temos 1-8-5 não negociável E isso aqui vai ser o que vai ser O trechinho que vai ficar no YouTube lá O restante dos PECs A gente pode abrir de boa Não vai sair coisa muito boa mesmo Então a galera que não vai assistir A restante dessa parte Não vai perder nada Diria eu, né? Vamos botar esses caras 8-3 aqui Dá pra botar 8-2 também Valeu, Rogério Tamo junto, cara Bom trabalho Boa semana pra ti, maninho Obrigado pelo apoio nas lives aí Como sempre aí Obrigadão de coração Uma excelente semana pra ti, mano Terrier Tá, vai ser o terrier mesmo Grande abraço, mano Tamo junto Aquelas cartas do grupo São vazadas mesmo? Cara, eu não cheguei a olhar, Lando Depois eu vou dar uma olhadinha Maninhos, esse é o último pack Que eu vou fazer do videozinho do YouTube Queria agradecer a todo mundo que assistiu Vamos ver se vai sair alguma coisa boa Pelo menos deu pra vocês assistirem aí Dois Team of the Week que eu acabei fazendo, né? É difícil sair jogador bom nesses packs aqui Nesses pick player Mas eu acho que vale a pena fazer sempre Bora lá, vamos ver, Izinha Manezinho e form, hein? Já tem a 90 dele Mas, pô, bacana Não vale nada, acredito eu É, 40 mil moedas, né? Vai ser um DMA no futuro Manos, nosso vídeo vai ficando por aqui Brigadão aí Sempre aí pelo apoio de vocês Não esquece de deixar um likezinho pra ajudar a gente É, tamo junto Uma excelente semana pra vocês Amanhã se tem a live de novo Das 10 pras 2, das 10 pras 4 no YouTube Tamo junto Um abração do TNF E até o próximo vídeo, maninhos Fui! Tchau! 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 Obrigado.